Vamos seguir mais um pouco aqui. Então assim a gente finaliza essa aula, falamos sobre confiança, o quanto que a confiança é importante. Trabalhe a confiança do seu cliente, tá? Seja ético. Ter confiança é ter o cliente em nossas mãos, com ética, com responsabilidade. Não vá trabalhar, tal, tal, fazer todo o trabalho de confiança, o cliente está na minha mão, o cliente está na minha mão, eu começo a fazer coisas erradas com ele. Não é para fazer isso, tá? Ah, o cliente está na minha mão, ah, eu vou falar que ele tem que fazer 10 sessões comigo. Não faça isso, não faça isso. Confiança, o cliente tem que estar literalmente em nossas mãos para que o resultado do trabalho seja eficiente, seja eficaz. E quando ele acredita em nós, há uma conexão, que eu lembro que eu gosto de trabalhar tanto com a parte da reflexologia, quanto também trabalhar as questões energéticas, as questões vibracionais. A interação minha terapeuta com o cliente, ela se faz, ela se funde, ela se funde. Quando o nível de confiança está alto, o nosso entendimento terapêutico, ele se funde. Eu querendo ajudar e ele querendo ajuda. Tendo a confiança, a gente se funde em nossos interesses, tá? E é nessa hora que você precisa ser muito ético, muito respeitoso, muito respeitosa, tá? E aí o resultado surge. Surge de níveis de 100% de alívio de dor. 100% da alívio daquilo que quer que seja que a pessoa veio buscar. A pessoa tem insônia. Você pode perguntar para a pessoa no dia seguinte, como que foi a sua noite anterior? Depois que você vê aqui a pessoa, olha, eu tenho clientes que me falam, Roberto, quase perdi hora de serviço. Nunca perdi hora de serviço. É um troféu para a gente que trabalha com cliente, que veio aqui com insônia, e a pessoa no dia seguinte quase perdeu a hora de serviço, porque dormiu demais. Por quê? Porque a coisa se fundiu. Ele acreditou, né? Ele, cliente, ou ela, cliente, ele acreditou. Eu procurei dar o meu melhor, expliquei, conduzi a terapia. O nível de confiança subiu, aumentou. Então a pessoa, literalmente, ela se entrega. Então a pessoa, literalmente, ela se entrega.